E aí galera, eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje é o nosso segundo dia da semana bombástica de aniversário de um ano do canal do Johnny do Carmo. E o escolhido de hoje foi o BTS, esses coreanos que são uma sensação no mundo todo. E eu escolhi pra hoje a música Film Out. Film Out? É isso? É. Film Out. Música novinha do BTS. Acabou de sair, tá com coisa de uma semana. E muita gente me pediu pra eu fazer esse vídeo. Ele acabou de sair e a galera já tá pedindo. É isso aí. Entra aí nos comentários e peça vídeos você também, hein? Então bora pro vídeo. BTS! BTS! É assim, coreano, hein? É assim, coreano, hein? Como sempre, os vídeos do BTS com uma fotografia impecável, lindo, né? São clipes bonitos de se ver. A música ainda não deu pra ver muita coisa. Ela tá só começando, então eu não vou falar nada da música ainda. Mas a gente não pode negar, a qualidade dos músicos do BTS é maravilhosa. Eles cantam pra caramba. Eles são muito talentosos. Então vamos continuar, tô curioso. Olha que legal esse efeito, cara. Música Nossa, eu curtei esse efeito que eles usaram. Aproximando assim, paralisado. Olha que da hora, velho. Legal eles colocarem partes de rap na música também, né? Dá uma quebrada no ritmo. Deixa a música mais interessante. Olha que louco, velho. Olha que louco, velho. Cara, eles fazem uns efeitos, assim, visuais, eu digo mesmo, né? Não tô nem falando da música. Uns efeitos visuais sensacionais. Dá pra perceber que tem uma baita de uma equipe de produção por trás desses MVs, né? Desses movie videos, é. Olha, eu tô aprendendo com vocês, galera. Vocês me ensinam aí nos comentários. Eu procuro aprender. Então, eles capricham, né? O BTS capricha sempre. Há uma música também muito madura, né? Tem uma letra bem adulta, assim, né? Eles têm muita preocupação, pelo que eu tô vendo, também com os fãs. Eles não gostam de sair cantando qualquer coisa, não. Eles gostam de trabalhar bem as letras deles. E isso que eu acho muito interessante também no trabalho do BTS. Galera, então escrevam aí nos comentários. Vocês concordam comigo? Ou tô falando alguma besteira? Se tiver também, não tem problema nenhum. Pode chegar aí e vai me falando que eu gosto de aprender com vocês também. Beleza? Vamos continuar. Eles gostam também de trabalhar muito com eles. com cor, né? Eu vou deixar o card aqui em cima. Do primeiro vídeo que eu reagi do BTS, que foi o Dynamite. Lá naquele vídeo eu já percebi que eles são rapazes que gostam de trabalhar nos vídeos com muitas cores. E aqui não é diferente. Essa jogada de diferentes cores pra exemplificar os momentos diferentes da música, né? Eu creio que eles estão usando as cores pra representar o sentimento que eles querem passar na letra da música, né? Isso é muito interessante, gente. É preciso ter muita sutileza e muita inteligência pra fazer esse tipo de vídeo. É uma técnica muito usada por cineastas, inclusive, eles nos clipes musicais deles, eles arrebentam, cara. O BTS não é um fenômeno que é à toa. Gente, vocês estão curtindo? Eu tô achando maravilhoso. Então, já vai deixando aquele like aí, que eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Quanto mais likes as pessoas me dão, mais motivado eu me sinto pra trazer conteúdo de qualidade como esse que vocês estão vendo aí. Certo? Então, bora continuar. Tchau, tchau. Muito legal, né, cara? Muito bom. Pausa pra inscrição, hein? Tô aqui só pra lembrar isso. Se inscrevam aqui no canal, clica aqui embaixo, tem o sininho do lado também, já ativa. Assim vocês não perdem nenhuma novidade e vão ficar por dentro. Na hora que eu lançar o vídeo, você já recebe a notificação, beleza? Vamos lá. Acabou. Ah, cara. Pô, muito legal, cara. Muito legal. Cara, esses meninos mandam bem demais. Meninos, né? Já tem quase 30 anos de idade aí. Deve dormir no formal. Todo mundo com cara de novinho, cara. A gente fala menino de uma forma carinhosa, tá, gente? Por favor, não vão me bater aí nos comentários. Tá bom? É de um jeito carinhoso. Eu gosto muito do BTS. Eu tô aprendendo a admirar demais o trabalho deles. Graças a vocês que entram aí nos comentários e me dão dicas e me pedem pra eu reagir a mais vídeos. E cada vídeo do BTS que eu reajo, mais eu curto o trabalho deles. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi BTS com o Film Out. Eu adorei. Achei uma música muito legal, muito madura, muito inteligente do BTS. Um MV fantástico, beleza? Então, eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Falou!